Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês Vou ensinar vocês hoje a como baixar atualizações dos seus decodificadores alternativos do SAT, Tocolink, enfim, qualquer um, qualquer um decodificador que você tiver via pelo seu smartphone galera, sem precisar de estar baixando pelo computador e passando pelo pendrive, você vai passar pelo pendrive e pelo celular, como? Galera, muita gente sabe que tem gente leiga, então faço um vídeo para ensinar os leigos também É pelo cabo OTG galera, ele vem assim ó, com essa pecinha, ou você pode estar comprando ele assim Ele custa em faixa de 5 reais galera, esse aqui eu paguei 7 reais, que é um cabinho um pouquinho maior E esse aqui ó, eu comprei no trem aí ó, que o pessoal passava vendendo aqui em São Paulo no trem 5 reais galera, chama-se cabo OTG, tanto esse como esse Chama o mesmo nome, cabo OTG Você pode estar adquirindo ele também em casas de cabo aí, de computadores Que vende artigos para computadores aí, você pode estar comprando ele também galera, cabo OTG chama-se Como que você vai fazer galera? Vou ensinar aqui, é muito fácil ó, ele tem a entrada aqui para o celular, certo? A entrada para o celular e a entrada para você pôr o pendrive, certo? O pendrive aí, esse aqui também é a mesma coisa galera, esse aqui eu gosto mais desse aqui que ele é mais compacto E aqui é a entrada para pôr no smartphone aí ó, para pôr no smartphone aí, beleza? Como que nós vamos fazer? Um exemplo, você vai ter que baixar esse aplicativo aqui também galera Vou ensinar passo a passo aí para vocês, vocês vão na Play Store e vão baixar este aplicativo aqui ó Ó, ES File Explorer O link vai dar na descrição do vídeo tá galera? ES File Explorer, deixa eu aproximar ele aqui e tentar aqui ó O link vai dar na descrição do vídeo dele tá galera? Vocês baixando aí que vocês vão fazer, vocês vão abrir ó Daí ele vai pedir permissões, ele vai seguindo passo a passo E ele vai abrir aqui ó Aqui galera, é um gerenciador das suas pastas aí dos seus arquivos, certo? Aqui a minha memória estourando, aqui minha memória externa E minha memória do cartão de memória, certo? Como vocês podem ver aí Você pôr o cabo OTG nele, ele vai detectar na hora Vou pôr aqui para vocês verem Ó, coloquei o cabo OTG nele E ele vai detectar aí ó Vou chegar perto para vocês aqui, vocês vão apertar OK Certo? E aí ó Aqui é meu, meu, meu USB aqui ó Ele detectou meu USB ó Certo galera? Até aí, beleza Agora para vocês baixar a atualização galera, é fácil Tipo assim, vocês normalmente baixam aí do meu canal Ou de qualquer outro site aí Se vocês vão baixar do meu canal ou do site Certo? Eu vou fazer download aqui, ele vai fazer o download Certo? Ele vai pedir aqui, é... Fazer download Normalmente eu faço download com o Google Chrome, certo? Ou com o Firefox aqui Provavelmente o de vocês é também Se for vocês fazer download com outro aplicativo Não tem problema Vocês vão fazer o download dessa vez, certo? Aí ele vai fazer o download aqui Como vocês podem ver, ele vai encher a barrinha aqui Ele vai encher a barrinha E galera, quando ele fazer o download É... por exemplo aqui ó Eu fiz o download do... Não sei se vocês estão vendo aí Blade Dual Core, certo? Quando eles fazerem o download, ó Download concluído Ele vai parar aqui ó Vocês vão ouvir no File Explorer aqui No... No ES Explorer Ele vai ir direto pra pasta de download do seu cartão Depende aí como tá a configuração Normalmente ele vai ou Vai para o download Tanto faz se você fazer o download do meu canal Certo? No mídia... Que sempre eu ponho o link na descrição do vídeo Ou aqui Vai ser sempre a mesma coisa Ele vai parar no download Na pasta de download Na pasta de download, certo galera? Na pasta de download do seu... Ou do seu cartão de memória Ou da sua memória interna aqui ó Nós vamos aqui em DCM Ah, peraí, vamos ver aqui Download ó O meu vem para aqui Vamos achar a pasta de download Cliquei errado aqui Passa de download Certo? E você só achar aí ó Ele vai tá zipado, certo? Ele tá no zipado O que vocês vão fazer? Blade Dual Core aqui ó Quando o... Atualização for zipada galera Vocês vão clicar Certo? Ó Vocês vão clicar Ele vai abrir aqui ó ES zip view Viewer Vocês vão clicar nele Aí ele aqui Ele vai tá o arquivo O que que vocês vão fazer? Vocês vão deixar o botão apertado Em cima Assim ó O dedo apertado em cima E por aqui embaixo galera Extrair Ele vai extrair o arquivo Zipado Vocês vão apertar ok Ó Extraiu, certo? Feito isso Vocês vão voltar aqui ó Ele vai tá numa pasta aberta agora Blade Dual Core Ele vai abrir uma pasta aqui ó Vocês vão clicar na pasta Pronto galera Ele tá aí Já é... É... Já extraído Vocês vão Apertar o dedo em cima E vão pôr aqui ó Copiar Pôr aqui embaixo copiar, certo? Vou apertar copiar E vão voltar aqui ó Com o botão voltar 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 Ó A pasta sumiu aqui Que eu devo ter mexido aqui ó Mas só pôr de novo galera Vou pôr de novo aqui pra vocês verem Deixa eu pôr aqui bonitinho Eu acho que eu mexi aqui Mas só pôr de novo ó Se pôr o pendrive O cabo OTG de novo Ele vai detectar Detectou aí Aí vocês vão continuar, certo? O meu eu tive que conectar de novo Mas vocês vão continuar Pôr aqui USB E pôr aqui ó galera Não sei se vocês estão vendo aí ó Colar Certo ó Vocês vão apertar esse botão colar aqui Apertou colar Sobre Aqui como eu tenho já uma cópia Ele pergunta se você quer saltar ou sobrescrever Põe É... Vou pôr sobrescrever aqui Aí ele vai copiar para o pendrive galera Certo? Pronto ó Agora eu tenho a atualização aqui Certo? Pode ser em qualquer lugar Galera É... Pode ser em qualquer lugar Tipo se fazer o download de qualquer lugar Ao menos que você faça Você pegue uma atualização do WhatsApp por exemplo Aqui ó Que nem tá aqui ó Tuning UP P99 Certo? Por exemplo Aqui tem meu teste aqui Aí por exemplo eu faço É... O download daqui Fiz download É... Abri e tal Fiz download Um exemplo aqui Fiz download do WhatsApp Certo? Ele não vai tá aí Aqui já muda Certo galera Ele não vai Tá no... Ele não vai pra pasta de download Ele vai pra pasta do O WhatsApp Galera Porque Aquele A pasta Ele é um gerenciador de arquivo De pasta Esse ES File Explorer Certo? Ele é um gerenciador Vocês vão clicar nele aqui Vocês vão voltar aqui tudo Para as pastas Certo? Você vai vir Na cartão de memória No... Memória externa E vão procurar aí Onde fica a pasta de... Do WhatsApp Aqui ó Pasta do WhatsApp Vocês vão em pasta do WhatsApp Vocês vão vir em mídia Vocês vão vir É... Quando vocês fazem download Aquilo lá é um documento Se eu não me engano É um documento? É um documento Vocês vão vir aqui Aí ó Ele vai estar aqui galera Nos documentos Certo? A atualização É a mesma coisa aqui ó Aqui... Aqui no seu WhatsApp mesmo Aqui tem os seus áudios Tem tudo aqui Aqui você... É mais organizado Aqui os seus arquivos Certo galera? Eu tô fazendo passo a passo Pra vocês... É... Aprender aí Se vocês vão fazer download De... É... Às vezes vocês tem grupo Aí... Aqui atualização Se você baixa a atualização Pelo WhatsApp Ele vai estar na pasta do WhatsApp aí Ou nos arquivos do WhatsApp Ou... Algo assim galera Beleza? E se vocês vão fazer Pelo site mesmo Que nem eu expliquei aqui pra vocês Pelo navegador Tipo pelo mídia... Mídia Fire aqui ó Um exemplo ó Tem no Blade Dual Core Que é zipado Do SIM HD também ó Do Tukon Link Você fez o download aqui Você vai lá na pasta de download Certo? Que nem eu fiz aqui ó Desta vez Vou pôr aqui de novo ó Vou fazer o download do Tukon Link SIM HD agora ó 1.040 Aqui ó Vou até tirar pra vocês verem ó Vou tirar o... Cabo ATG Certo? Vou tirar ele Aí... Eu vou aqui Eu vou lá no File Explorer Certo? Eu vou procurar aqui A pasta de download Ó Deixa eu tirar aqui Passa de download ó SIM HD ó 1.040 Que acabei de fazer o download E tá zipado Vocês vão clicar aqui ó Ó Ele vai abrir esse É... ES Zip Viewer Vocês vão clicar aqui ó Aí vocês vão ter que extrair Vocês vão... Apertar... Ficar apertado ele aqui ó Com o dedo apertado Certo? Ele vai selecionar ele E aqui embaixo ó Você vai pôr extrair Certo galera? Não sei se vocês estão vendo aí Tô gravando Numa câmera LG Que é um pouco ruim Se LG... A câmera do LG K10 É um pouquinho ruim Pôr extrair Do jeito que está aqui Você vai apertar OK Ele vai extrair Certo? Ó Salvo com sucesso Agora nós vamos voltar Ó Ele abriu uma pasta normal aqui ó Do SIM HD Vocês vão clicar nela Vão clicar aqui ó Pra... Aí... Antes de fazer isso Como vocês já... Já estão aí com... A pasta aí é... Já... Extraída Certo? Agora vocês vão pôr o cabo OTG Junto com o pendrive aí Né? De um lado Vão... Pôr aqui no celular Deixa eu pôr aqui Certo? Colocou ele vai aqui ó Identificar na hora Certo? Lembrando que... É... Outra coisa galera Lembrando que nem os celulares LG Ele não pega Esqueci de falar isso Celulares LG Tipo... O K10 mesmo Que eu estou gravando Ele não consegue fazer Ele não lê o cabo OTG Eu não sei porquê Talvez seja só o meu Vocês tentem aí Certo? Aí feito isso galera Aí... Vocês vão vir na pasta lá do SIM HD Que já está desipada lá Já está extraída Vocês vão clicar aqui E pôr copiar Pôr copiar Certo? Aí vocês vão voltar 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 E pôr colar Lembrando que... O... A... Quando vocês fizer o download Do... Do arquivo Ou pode estar no... Armazenamento interno Como... Armazenamento externo Que é o cartão de memória Galera Depende da configuração do seu celular aí Beleza? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui Vocês vão vir aqui Né? E pôr colar Como eu já tenho aqui Ele saltar e sobrescrever Se você não tiver o arquivo repetido Ele não vai falar nada Ele vai colar direto Certo? Vou pôr sobrescrever Ele vai pôr Pronto Veio pro meu... É... Pro meu... USB, certo? Veio pro meu USB E pronto Pegue o pendrive Tira E só atualizar o seu deco Aí galera Certo? Então é isso aí galera Esse cabo aqui custa em torno de 5 reais 7, 10 reais No máximo Não pague mais que 10 reais Nisso aqui Nos dois Certo? Ele vem numa caixinha Esse aqui Vem numa caixinha Esse aqui veio solto Qualquer lugar aí Que vende cabo aí Para PC Utilitários aí Para PC Ele vende aí Esse aqui eu comprei No trem de São Paulo Mas vende também Em qualquer lugar Até o bichinho Bonitinho Certo? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Deixa seu likezinho Se inscreve no canal Ative o sininho E receba notificações De novos vídeos Um abraço E fui!